Você tem que ser natural, natural, natural. Isso também está no vídeo. E quanto aos padrões, o novo padrão, o padrão crespo, o padrão natural, que todas devemos ser crespes, todas devemos usar o cabelo Black Power. Eu acho que, do mesmo jeito que nós saímos de uma ditadura do liso, nós estamos entre uma outra. A ditadura dos cabelos crespos. Acho que isso não tem qualquer sentido. Porque você usa o seu cabelo do jeito que você é. Porque nunca é só o cabelo, é sempre muito mais a tua identidade, aquilo que tu gostas, aquilo que tu aceitas para ti. Se eu resolver amanhã usar o cabelo alisado, não é dar conta de ninguém. É mesmo o meu, o cabelo, é que sei o que é que eu faço. Se resolver ficar loira, ruiva, roxa. Isso é uma questão minha. E eu acho que voltar, não considero muito voltar o cabelo crespo. Porque não é muito adaptado. Porque nem toda negra tem o cabelo crespo. Mas voltar ao natural é voltar às tuas origens, voltar à tua raiz. É aceitar quem tu és, do jeito que tu és. Mas super feliz, usar o cabelo liso também é fixe. Desde que cuides. Cabelo bom é cabelo cuidado. E o fato de toda a gente perguntar a Luísa Fernandes. Luísa, o teu cabelo está em transição? O que é que tu tens a dizer sobre isso? Sobre a transição da Luísa, que não é transição, que o cabelo dela é assim. Nem toda negra tem o cabelo crespo. Isso é um fato. Tem negras com cabelo cacheado. Tem negras com cabelo alisado. Existem negras com cabelo alisado? Existe sim. Do mesmo jeito que nem toda branca, toda mestiça tem cabelo cacheado. Tem muita mestiça com cabelo 4C. Então, essa faz parte da mentalidade que as pessoas têm. Toda negra tem cabelo 4C ou vai ter cabelo de estilo 4C. Se não for, é menos negra. Não é nada disso. Cada genética é uma genética. Cabelo é um cabelo. O cabelo da Luísa não está em transição. O cabelo da Luísa é nesta textura. Meio alisado. E é bonito. Combina com ela. E qual é o tipo do meu cabelo? Eu vou falar, mas eu não sei muito bem. Até porque cada pessoa, na cabeça, você pode ter mais do que dois tipos. Eu tenho três texturas do meu cabelo. Eu tenho duas. O meu cabelo de frente é diferente do de trás. O de frente não encolhe tanto como atrás. E aqui não define. Eu já fiz twists, já fiz dedo liso. Não define. Tchau. 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 O que é isso?